Seu João Oliveira, o que eu posso te ajudar? Hoje não é por causa do remédio da pressão. Hoje eu vim aqui por causa daquele outro problema. Não está melhorando. Estive até na emergência, ninguém consegue resolver meu problema. Acho que tem que fazer mais exames, consultar com um especialista. Acho que o que o senhor está fazendo não está certo. Bem, acho que eu consigo acertar na maior parte das vezes, não é? Mas errar é um ano também, né? Alguns erram mais do que os outros. Vamos ver, deixa eu dar uma olhada aqui. Me conta o que o senhor está sentindo ainda, para poder comparar com o que está aqui no registro do seu prontuário. Vou falar de novo. Espero que o senhor preste atenção. Eu estou com muita dificuldade de urinar. A bexiga fica bem cheia, sai só um pouquinho de xixi. Está piorando. Essa semana mesmo está muito ruim. Estou com dor no pênis e no testículo. E na questão do sexo, a mulher fala que eu não estou correspondendo. Mas aquele antibiótico que eu lhe passei, o senhor tomou? Tomei, tomei tudo certinho. Não melhorei. Fiz até o exame que o senhor pediu e está errado. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui tem as duas culturas de urina. Uma feita antes, outra depois da massagem prostática. As duas deram negativo. Também tem a contagem de reposto no líquido prostático, que também deram negativo. É, deu normal. Pelos exames aqui, está tudo certo. Mas como assim tudo certo? E tudo isso que eu estou sentindo, que eu te contei, alguma coisa é pecado. Nem entendi direito o que está escrito aqui nesse exame. Como eu lhe disse, eu como médico, vejo que os exames estão normais. Mas deixa eu olhar aqui esse prontuário para ver se tem mais alguma coisa. O senhor está tomando amitriptirina para insônia. O senhor que passou. E vi que o senhor também está acima do peso. Passou para nutricionista aqui na unidade. Faz alguns meses a última consulta. E na última avaliação dela, o senhor ainda estava com sobrepeso. É, está difícil perder peso. Mas com esses problemas, eu fico angustiado e dá vontade de comer. Está bem. Vamos examinar o senhor e pronto.